Música Bem vindos a Mágica do Prespecial E no programa de hoje vamos falar mais uma vez do Tex Mais as grandes aventuras dele Publicadas no volume 10 Aqui dessa coleção da editora Mythos A gente tem a história Terra Prometida Do Gianluigi Bonelli com Giovanni Titsi Essa história ela foi publicada Originalmente entre os números 146 e 148 Entre dezembro de 72 e fevereiro de 73 Já foi publicada aqui no Brasil em branco e preto Tanto pela editora Vec quanto pela editora Mythos Isso nos anos de 79 e 2003 Sem enrolação eu acho que foi uma leitura bem interessante Como vocês, quem acompanha o canal sabe Que o Tex, eu sempre volto a falar Ele é sempre um personagem que me traz um certo incômodo Porque às vezes eu gosto de algumas histórias Às vezes não Eu sei que ele é um personagem que muita gente O personagem principal às vezes é o único que lê O único quadrinho que lê E que realmente se doa a esse personagem E eu tenho sérios problemas com o Tex desse início do Gianluigi Bonelli Pelo menos o Tex dos anos 40, dos anos 50 E já modificando nos anos 60 Aqui nesse Terra Prometida ainda é com o roteirista original Com o seu criador, o Gianluigi Porém já é uma leitura que me agrada mais Que eu acho, eu achei interessante A história sempre dizendo Todas essas leituras que eu estou fazendo do Tex O personagem que existe desde 48 Já tem mais 700 números publicados Sem contar trocentos especiais Eu tenho os primeiros contatos com essas histórias E nesses primeiros contatos De diversos tempos diferentes Diversas temporalidades E inspirações, autores diferentes Eu posso dizer que Gianluigi, eu não gosto muito dos seus primeiros anos Que é a era mais clássica do Tex Porém, fechando o final dos anos 60 Mas principalmente a partir dos anos 70 Como essa história Terra Prometida Eu acho bem, achei bem interessante Gostei da história Como eu disse, ela foi publicada entre 72 e 73 Então já está bastante avançado O Tex já tinha 48, 58, 68 Mais de 20 anos já tinha atingido a maioridade E ele já tinha passado por um período de reformulação do Western Nos Estados Unidos A própria Itália influenciando os Estados Unidos Nessa reformulação do gênero narrativo Do gênero cinematográfico Então a gente vê essas mudanças Essas adaptações Seja amenizações em algumas reações Que o Tex e os seus pais têm Em relação aos inimigos, aos vilões Seja no tipo de diálogo E nos desafios que são propostos Bem, o Terra Prometida Ele vai contar a história Ele vai tentar levar o Tex e os seus companheiros Numa história que vai pegar aquele recorte do avanço para o Oeste Os colonos, os invasores europeus que chegam da Europa para a América Eles começam a se fazer suas colônias Nas 13 colônias e tal Desde o século XVII principalmente E aí eles vão avançando cada vez mais E a nova Terra descoberta A nova Terra de possibilidades e de sonhos Ela está ao Oeste Mas bem ao Oeste Seria a Califórnia As primeiras cidades que estão sendo construídas Depois da descoberta A descoberta por Lewis Clark Lá no comecinho do século XIX Vai incentivar o avanço desses colonos que estão chegando E não estão encontrando espaço E aquela Terra Prometida Do outro lado dos Estados Unidos Do outro lado desse continente Para um local mais próximo Talvez desse outro oceano Que vai chegar no Japão Já se sabia para onde chegava esse outro oceano Então é outra relação É uma segunda colonização Que a gente pode chamar dos Estados Unidos Por esses colonos europeus Que estão chegando a todo momento No meio do caminho A gente tem vários povos indígenas Esses povos originários que estão espalhados Seja em reservas Já existem várias reservas Seja em territórios autônomos E tem também as relações com outros países A relação com a própria Espanha O México que acabou de ficar independente Enfim A gente está nesse período de transição E nesse recorte Essa travessia desses De costa a costa dos Estados Unidos Mais de dois mil quilômetros Ela não era fácil Ela era bastante complicada Ela era uma aventura Ou pelo menos um período Um espaço Um território de muito perigo Que podia acontecer de tudo Os povos originários As várias aldeias indígenas As várias grupos indígenas Eles podiam atacar esses colonos Mas também vários bandidos Brancos Que estão nesse espaço sem lei Onde a gente tem alguns cowboys Como os Rangers Mais especificamente no Texas Mas outras pessoas que tentam Possibilitar essa viagem De um ponto ao outro Desse imenso território Bem, é esse o recorte E aí o Texas Ele vai chegar justamente Numa cidade Justamente por causa De um ataque que ocorre No meio da estrada Ele acaba salvando uma garota Antes que ela morra E aí quando ele leva Essa garota para a cidade Mais próxima A gente descobre Que essa cidade Ela faz essa interposta Ela leva essas pessoas Para o outro lado Dos Estados Unidos E existe toda uma Uma máfia São grupos de criminosos Que fazem essa travessia Mas também Eles acabam Ganhando um pouco mais Do que apenas O contrato que é feito A cidade Por sinal Também Ela é dominada Por um grande empresário Que é dono De metade da cidade E aí o próprio xerife Ele acaba Não conseguindo Fazer a lei Como ele deveria fazer Enfim Esse é o cenário Aqui a gente tem 380 páginas Onde vai mostrar Na primeira metade A história se focando Principalmente dentro da cidade E na segunda metade O Tex e seus pares Fazendo a travessia De um grupo de quakers E também De longe Ajudando na travessia De um grupo De uma caravana Que está sendo levada Justamente Por esses bandidos Enfim No meio dessa Dessa guerra Que eles acabam Se colocando A gente tem A história sendo contada E é uma história Muito legal Achei bem interessante Essa divisão Que foi feita A narrativa De como o Jean-Louis Ele vai trabalhar Os personagens O cenário Ele vai apresentando Todo esse background histórico Sem precisar entrar Necessariamente Do ponto de vista Enciclopédico E contar exatamente O que aconteceu Em cada uma Desses lugares Porém Ele faz Uma pesquisa Dá para perceber A pesquisa histórica Que foi feita Para que essa história Fosse escrita E ela está muito bem Fundamentada Numa trama de ação Bastante interessante E envolvente Eu gostei Como eu disse Mais de uma vez Eu gostei Bastante disso Mas um dos principais Elementos Que a gente encontra Nessa história Não é só o texto Do Jean-Louis Mas os desenhos Do Tisse Ele já vinha Escrevendo o Tex Já vinha desenhando o Tex Já fazia algum tempo Essa aqui é a quarta história Que ele faz do Tex Nesse caso em específico Ele muda o método Para se fazer A sua história Para se fazer A história em quadrinhos Até então Bem A gente Eu já tinha falado Em outros episódios Principalmente episódios Do Zagor Mas do Tex também Que as revistas Da Bonelli Antes dela se chamar Bonelli As revistas do Tex Do Zagor E de outros personagens Eram publicadas No formato de tiras Como se fossem Talões de cheque Aqui no Brasil Ficou chamando Ficou com esse nome De talão de cheque Com o tempo Na década de 60 Os talões de cheque Eles são substituídos Pelo formato Que a gente conhece Como formato Bonelli Formato italiano Ou formato Bonnelide Que também Vai ser um marco editorial Para a forma De publicação De quadrinhos Na Itália Em meados Dos anos 60 Quando esse formato Bonnelide É implantado As histórias em quadrinhos Elas mudam A forma de composição Artística Das revistas O tipo de estrutura De dois por três quadrinhos Ele continua Ele vem Daquela Daquela estrutura anterior Onde os talões de cheque Eles são retirados As tiras são retiradas E plantadas Numa página O que dá Três tirinhas Por página Embora a estrutura Tenha se continuado E o Tisse Continuava a fazer As histórias dele Tira por tira Nessa história Nessa terra prometida Nas edições Que correspondem As edições 146 A 148 O Tisse muda O seu método Como eu estava dizendo Para escrever A página inteira Se ele ainda não muda A estrutura Dois por três Três por três Nessa estrutura Mais fixa Dos enquadramentos Ao escolher Desenhar a página inteira Ele tem uma visão Do todo Ele tem uma visão Muito mais ampla Dos acontecimentos O que dá um ritmo Narrativo Já diferente Do que ele tinha Tira por tira Do que ele tinha Página por página O que permite Para ele também Começar a fazer Experimentos Desse suspense Da virada de página Que é o início Desses experimentos Então a gente não tem Os mesmos elementos Que a gente tem Hoje em dia Das quebras Dos requadros Ou da virada De página Surpreendente A página ímpar Que termina Num suspense Num cliffhanger Num gancho Para que a página Para a gente tenha A grande surpresa Aqui a gente tem Vê ainda Alguns elementos Na mesma Na mesma pegada Das tiras Como eram feitas antes Porém já é possível Perceber um ritmo Um pouco diferente A partir justamente Dessa Dessa visão De todo Que o autor Que o desenhista Tem que o Tisse Passou a ter Nesse método Diferente De construção De composição De uma página É bem interessante Começar A entender um pouco Dessa forma De estrutura Artística Que o artista tem Que o desenhista tem A partir da mudança Desse processo De mudança Que a gente vê Nas revistas Da Bonnelli Em específico Mas isso Em qualquer outra História Das histórias Em quadrinhos Aqui eu estou pegando Só um pequeno Um pequeno Um pequeno recorte A partir da mudança Que o Jules Schneider Aponta Né Nesse No texto introdutório É do Jules Schneider E ele aponta justamente Essa mudança De estrutura De método Que o Tisse Está se propondo A fazer Dos Da estrutura Em tiras Para estrutura Em página inteira E quando a gente Tem uma página inteira A gente tem uma visão Maior Dos acontecimentos Propondo Permitindo Uma construção De um ritmo Diferente Então eu diria Que Terra Prometida Além de ter Uma história interessante Ela é um marco Na mudança E no processo De mudança Das histórias De como eram feitas As histórias Na editora Bonnelli Ou como eram feitas As histórias do Tex E enfim Não só como Um marco histórico Para a cronologia Do personagem Eu acho que é Um marco histórico Para as histórias Em quadrinhos Ou pelo menos Para a história Da Sérgio Bonnelli De como as revistas Eram produzidas É bem interessante Ter um pouco Dessa Um pouco dessa ideia Dessa ideia De processo Dessa ideia De transformação Que essa revista Terra Prometida Permite Para o leitor Fazer Principalmente Se ele começar A comparar As outras obras O Tice Ele teve Grandes obras Sendo publicadas No início Do ano Do ano passado Se eu não me engano Num super Super almanac Super almanac Do Tex E acho que O Grandes Aventuras Oito Não lembro se foi o início Desse ano De 2021 Ou início De 2020 Eu já estou Confuso com as datas Onde foram Só histórias Do Tice De diferentes períodos Aqui a gente tem Mais um período De transição Colocando tudo Um atrás do outro Cronologicamente A gente vê A história De um autor Enfim Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o Chapado Presto Me sigam no Instagram Arroba Presto Gáudio A gente fala sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também Fortaleza Quântica Um podcast onde eu Amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E são sempre Programas atemporais Com recomendações Para qualquer momento Que vocês podem pegar E começar a ler E assistir e tal Enfim Link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Grandes Aventuras do Tice Tem na Amazon Então comprem por lá Para ajudar o canal Do Presto A sempre trazer coisas novas A gente vai ficando por aqui Compartilhe o vídeo Se vocês compartilharem Ajuda também A chegar em mais pessoas Tanto para ler Essas histórias clássicas Do Tice Que eu acho Bastante interessante Conhecer o personagem Como ajuda o próprio canal A ganhar cada vez mais espaço Enfim Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos